Pode dar, pode dar, Return from Session Boa, que aí acelera Porque já deu as 10 e meia do recap Tem um rena em cima aqui, Caio Fez bem Ih, o Otávio tomou 5 Poções de punição Mano, tá com um monte de fumaça aí Foda-se Microvasb aprontou aqui É, vamos ver Eu vou pegar aqui no diretor de corrida Eu vou pegar no diretor de corrida Qual foi o grid penalty É, colisão Aquela batida já te deu punição De 5 Bom treino pra todos 4, 3 All personnel be aware We are leaving Oh, entrou-se Não, não esquerda, não esquerda Atrás, atrás, atrás Riva conseguiu pegar o carro? Opa Opa, já tô na fila Beleza, o Rafa caiu E daqui a pouco volta Mano, a gente tem que botar tudo bem aqui Mano, por aqui, por aqui Abrindo volta Meu Deus Meu Deus Opa, a gente tem que botar tudo bem aqui Opa, a gente tem que botar tudo bem aqui Opa, a gente tem que botar tudo bem aqui Vamos lá. 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 Pare de respirar. Vamos lá. 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 Abriendo a volta. Vou pegar uma pouca. Olha lá! Eu não entendo para uma entrada desse box, né? Ele vai quebrar a porta do que pode ser Vem volta rapidamente Tá, não Tá? Tá, tá, tá Tá, tá Amém. 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 Link do Facebook para quem quiser compartilhar o vídeo, viu, Niva? Ah, legal. Por que você é de marcha? Você não quer ruxar? Você não quer uma mobilidade para ruxar? Mas meu carro não dá para chegar combustível no box? Só colocar mais. Então, mas não é mesmo na classificação, lembra que põe, não é? Não, dá para você colocar, para dar duas voltas rápidas, dá para pôr mais. Ah, o cara de alta, ele... Puta, então, está meio cara, né? Eu estou quase chegando na reta, estou nas duas curvadas da reta, estou em volta, rápido. Você é de dinheiro? Nossa! Acabei de passar. Não, é só você que pode vir nesse nome. Não, não estou não. Eu caminha para rápido, caminha lá. Planta, 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 planta. Vamos lá, parceiro, Renault. Se você precisar encontrar mais tempo, lembre-se que a entrada de cor é mais importante do que a entrada de cor. Olha, ele está trabalhando aí. Falou o Jimmy, não precisa voltar. Boa. Vai retornando para o Box aqui o Descartes, então vamos andar com a outra. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala senhores. Alô da lastra? Está em cima da pinta aí. Pegou o carro já? Já estou com ele lá. Beleza. Vou abrir uma volta rápida. Beleza. Está abrindo a volta. Está na atrás de mim. Beleza. Não, tranquilo. Vamos ver se eu consigo abrir uma volta agora. Mais na pena. Não, quebrei. Bati atrás da Red Bull na curva. Está abrindo a volta rápida. Ferraria vermelha. Chegando no McLaren aqui no finalzinho. Estou. Valeu. Acabou aqui para mim. Acabou aqui para mim. É o Diogo na minha frente. Volta rápido. Você não me atrapalha, por favor. Ah, tem outra Red Bull aqui na minha frente. Red Bull não, mas... Está horrorosa. É bullying contra Red Bull. É bullying contra Red Bull, hein? É... 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 Ele foi para o traçado em cima da curva e eu estava no traçado. Até que estava fora e de repente ele entrou. Acho que é porque ele estava no automático, não sei. Tá bom. Tá bom, tá bom. Duas voltinhas, tá bom. Conseguiu dar duas voltas, Paulo? Aham. 1,33. Cego, Mario. Comprou uma TV, homem, pelo amor de Deus. Eu tenho que instalar outra TV aqui, cara. É que eu estou com uma TV em casa, que eu mudei de casa, e a minha mulher deixa a novela. Aí sabe, né, pesada. O Emerson instalou em tempo record de uma TV aí, pô. É? Você caiu da sessão porque bateu, ou por quê? Não, eu... Encerrou? É, eu dei o abandonar sessão. Ah, cara. Porque eu abortei a volta, né, então eu já fui para os blocos e já me retirei. Sim, é o tranquilo. Valeu. Faz parte, faz parte. Esquenta não, parceiro. Boa corrida. Tamo junto. Ah, e esperar... É, não adianta falar, porque já saiu o Emerson já. Espero que ele lembre de esperar. Ah, para fazer a... Aqui todos tem nome para mim. É, para dar tempo de mexer na estratégia. Bom, então tem três pilotos punidos. Tem o Otávio, tem o Ruivo e tem o Emerson Camargo. O Otávio foi no practice. Boa corrida a todos. Boa corrida da chuva. Cuidado com a primeira curva. Muito cuidado, que depois seca, gente. Nossa, que legal. E eu aqui atrás ainda. Depois seca, gente. Renunciando que é pior de largar na chuva, sair na frente e ir atrás. Bolado, né, Rafa? Só tem problema em dois lugares. Nas retas e nas curvas. Tá procurando. Vixi, Maria. Jesus, Gené. E o medo do pessoal. É um negócio maravilhoso. É... Não, só aumentar as a dianteira. E olha lá. E tirar combustível, se você quiser com o carro um pouquinho mais leve. Eu só vou ver carro rodando, tô achando, nessa primeira curva. Mas vamos lá. Eu vou assistir de camarada quando eu tô aqui atrás. Tomara que não, né? É. Já apertaram. 15 segundos. Boa corrida, gente. Uma pista tão boa pra correr aqui, né? Velocidade alta e... Chuva. Quem é que vai interlar, né? Tem volta a apresentação. Desculpa, hein? Opa. Volta a apresentação. Ah, é. Nossa, que chuva forte ainda, hein? Meu Deus. Caraca. Vamos olhar. O que tá atrás? O display é... Caramba, você não vê nem a zebra. Quero ver. Porque a zota aqui tá sem... Sem a... É? Né, Winston? Já doeu, calma. Pois é, eu tava tentando esquentar o pneu aqui. Não tem como, né? Quem foi, pô, ali? Landin. 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 Landin não tem nem quem seguir, né, Landin? Exatamente. Eu vou... Vou confiar no Niva. Agora, mas vai levar um tempo para o trato se esquentar. Hum. Tá vendo que essa pista... Vai secar. Sério? Eu tô vendo que eles falaram aí atrás, aí. Deu. Se enrolaram? Ele tá pegando. Ah, ah, ah. Hum. Sim? Sim? Hmm. 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 Eu não consigo ver as curvas, mano. Errou. Errou. Toca, 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 toca! Oi? Não, eu estou atrás do Anderson. Da Williams. Ah, tá. Boa largada, gente. Boa largada. Boa coelha, Sérgio. Boa. 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 Cuidado na freada. Cuidado aí, cuidado aí. Eu estou tentando parar na pista. Sai da frente. Escuper. Escuper. O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. não, 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 não É uma coisa fantástica! Tomei 3 segundos Mais parte Chuva né Ele não tá 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 O que é que? O que é que? O que é que? Ah, que isso, pô. Ô, encostei em você, cara. Porra, se eu ligar eu vou pra fora, velho. Na hora da outra, foi mal, foi sem querer, desculpa mesmo, cara. Putz, cara, foi sem querer mesmo. Na hora que eu puxei, eu acho que eu voltei muito. Voltei muito, Kiko. Não, foi sem querer, né, cara. Acho que foi na hora de voltar, ô, Niva. Quebrou o carro? Não, não, vai embora, pode ir, pode ir. Pô, foi mal, Niva. Relaxa, relaxa. É o que eu já tinha passado por você, cara. Quebrou da hora. É o que eu já tinha passado por você, cara. Amém? Mãe. Amém. 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 Oh. Rodaram aí. Rodou, Londinho? Cri... ... ... ... ... ... Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, eu não sei. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Quase que fui eu, Winston. Faz parte. O Magnal sabe, né? Valeu, Rafa. Até a próxima. Não, não vai ficar rápido. Bom dia. 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 Bastaei. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Na bandeira verde, entendeu? Vai tentar de novo? Com o Niva? Quando ele der, Emerson, pra você, a vermelha... Então devolve. Então devolve. Então vem, então vem. Então vai, alcança a fila lá pra ver. Você tem que alcançar a fila, senão a gente não consegue fazer nada. Sim, o jogo não sincroniza isso perfeitamente. O que que a... Tá mandando eu ficar atrás de você agora? Então. Ó, eu vou repetir a sequência caso você queira tentar, Emerson. Você tem que distanciar do meu carro até ele falar catch the safety car. Vai dar uma bandeira vermelha pra você. Nesse... Então, nesse momento, vai avisar o Niva que o Niva pode passar. Aí, pra passeio. E agora não pediu pra devolver, né? Agora ok. É. Exato. Vai acelerando devagar, Emerson. Vai, vai, vai acelerando devagar, Emerson. Isso. Não... Não é uma operação simples, tá, gente? Mas... O problema... Ó, Vagnão saiba, né? Ó, o safety car vai entrar. Vagnão sabe o quanto que é difícil nas ligas fazer uma dessas, né? Você lembra do Ayrton explicando pra você? O IRT Ayrton? Agora, em parte, assim, conversando até que... Bom, vamos lá. Vai largar, gente. Cuidado, hein, gente. Acho que ainda não. Não, tem que largar também. Não sei. Vai agora. É isso aí. Vai dando passagem. Vai aí. Vocês querem botar em Salvador? Listo. Ai, cara, s***. Opa. Valeu. Valeu. O que é isso? Estamos chegando ao vento, você vai estar no médium. Vamos lá. Vamos lá. Seguro, Hot Wheels. Boa, Caio. Obrigado. Não, Caio. Relate, Caio. Está falando de chuva agora. Nós estamos esperando de chuva em cerca de 10 a 15 minutos. Ok, os stewardos agora estão enxergando o DRS. O DRS está agora em cima. Falta o carro, filho, né? No pneu branco aqui. O cara está complicado de segurar o Pablo aqui. E assim ficou com o carro. É isso que eu acho que está sendo é possível. E assim ficou com o carro. E assim ficou com o carro. E assim ficou com o carro. eu errei agora oxi, vai embora, vai embora abriu de um segundo o caso eu falei agora é tudo nada aqui, senão aí eu fui apertar aqui, deu um errado é muito legal chuva aqui Caralho! Kiko! Kiko, é ele? Nossa, errei tudo aqui agora, hein? Viu o tempo que abriu, Alex? Uhum, eu também não tinha dado uma errada, você corgou. Alex, eu acho que assim não tem graça, né cara, ficar sozinho na frente. Tem que esperar, né? Pô, tem que olhar no histórico lá. Vai, vai, vai! Estratégia completa, vejam esses pneus até o final agora. É, adiator de pau. Se não, o pneu vai aguentar até o final. Driver em frente. Eu percebi também que o teu pneu começou a perder desempenho, o papo começou, tava e acaba voando. Você viu? Uhum. Já dei umas 10 voltas, né? É. Errei de novo aqui. E aí Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tomei a punição, né? Não vou disputar, prefiro seguir o seu traçado do que disputar agora que eu tomei a punição. Estava difícil né? Passou do limite e deu o que deu. Vai ficar mais. O que é isso, Decker? Vou riscar, Piazzaro. 67% do meu pneu. Se estourar... Vai ser uma alegria. Pensa na alegria que a gente vai vir atrás né? Hã? Tem uma chance desse médio durar assim. Tchau. 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 E gelo é! Abacate! Aranha-Celo, gente! Isso é o nome de Júlio, verdade? Acabou! 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 Não, não, pode, 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 pode! Só na reta aí mesmo! Acabou! Tá, valeu! Ah, AMG! Tá bom, AMG Mercedes! Ó, o meu aqui também tá... Cara, eu tô... A espera do milagre! 79% do pneu! Nós também! Sério? Só que o nosso é o seu estourar! Cada um torcendo pro seu milagre! Cada um torcendo pro seu milagre! É... O meu tá com 53, o que mais tem? Eu não posso tirar o pack senão eu perco a posição pro... Eu tô esperando ele em cerca de 5 minutos! 5 minutos até o vento! ... ... 81% do pneu! Na hora já! Cara, o penúltimo agora. Cara, o penúltimo agora. A última volta, cara. A última volta, a última volta da corrida. A última volta, a última volta, a última volta. 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 A última volta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto